Isabela, Carol, esse banho não termina não meninas, tá na hora de dormir Que dormir o que mamãe? Aqui na banheira tá tão divertido, cheio de espuma É mesmo mamãe, deixa a gente ficar aqui mais um pouquinho Olha, eu vou lá na cozinha, vocês estão com fome? Querem comer alguma coisa antes de dormir? Eu quero uma vitamina de morango Ai, tá bom, eu acho que tem morango E você Isabela, vai querer o que? Eu quero uma vitamina de banana Tá bom, então enquanto eu vou lá preparar essa vitamina, vocês terminem esse banho, hein? Quando eu voltar com as vitaminas, eu quero vocês duas lá no quarto Tá bem mamãe, pode deixar Poxa, vamos ter que parar de brincar aqui da espuma É mesmo, mas tava tão legal Já estou aqui com o meu liquidificador e com as duas mamadeiras já com o leite na quantidade certinha da vitamina delas Então vou fazer primeiro a da Isabela, que pediu vitamina de banana Deixa eu colocar aqui o leite Pronto Deixa eu botar essa tampa pra cá também Deixa eu colocar aqui a banana Prontinho Vamos tampar o liquidificador e vamos ligar Prontinho Vamos ver Um cheirinho delicioso de banana Deixa eu encher aqui a mamadeira dela Ai, deixa eu botar esse liquidificador aqui ele não solta o copo Então deixa eu colocar aqui Olha só que delícia Deixa eu tampar Vou botar essa tampinha aqui pra não entornar Prontinho A de banana já está pronta Vou deixar aqui atrás Agora vou colocar o leitinho Pra fazer a vitamina de morango Que a Carol pediu Puro o leite aqui dentro Vou colocar o morango Deixa eu tampar Ih, tem que virar o liquidificador Ficou virado pro outro lado Pronto Assim Agora vamos ligar Prontinho Hum Não sei de qual vitamina eu gosto mais Se é de morango ou se é de banana Eu gosto das duas E vocês, amiguinhos, também gostam de vitamina? Ai, é tão gostoso E faz tão bem Alimenta bastante Você está comendo fruta Está tomando leite Tudo numa coisa só Deixa eu tampar Prontinho A vitamina da Carol também já está pronta Olha aqui Vitamina de banana da Isabela E vitamina de morango da Carol Agora é só levar lá pra ela Ai, ai, ai Cadê essas meninas? Será que elas ainda estão no banho? Tem que deixar a mamadeira delas aqui Deixa eu guardar esses livros aqui na gaveta Vou colocar essas vitaminas bem aqui em cima Agora vou lá ver cadê elas Ah, já estão vindo O que foi, mamãe? Já chegamos O que você está reclamando aí? Não estou reclamando não É porque vocês demoraram Não falei pra vocês virem logo pro quarto? É que eu estava vestindo meu roupão E a Carol também Pois é, mamãe A gente vestiu o roupão Tiramos as tocas da cabeça Arrumamos o cabelo Tá bom, tá bom Mamãe, você preparou a nossa vitamina? Preparei sim Está ali atrás Olha que delícia A gente já pode tomar, mamãe? Tem que trocar de roupa primeiro, né? Vocês vão tomar a mamadeira de roupão? O que é que tem? Não, vamos colocar o pijama primeiro Já separei o pijama de vocês ali na cama Sentem aí que eu vou trocar Tá bem, tá bem Então vamos lá Vou começar pela Isabela Carolzinha, espera um pouquinho aí Vamos lá, filha Tirar esse roupão Para a mamãe colocar o seu pijama Deixa eu tirar aqui Está preso na sua mão Pronto Agora aqui o outro lado Deixa a mamãe tirar aqui Assim Nossa, esse teu cabelo grande Atrapalha Separei um pijaminha rosinha Para a Isabela colocar Olha que fofo Então vamos lá, filha Deixa a mamãe colocar aqui Aqui o outro lado Agora deixa eu tirar esse cabelo todinho aqui de trás Para poder fechar Pronto Agora já pode botar o cabelo de volta para trás Deixa a mamãe colocar aqui o shortinho do pijama E arrumar a blusinha Deixa eu ver se aqui atrás está arrumadinho Prontinho Olha só como ela ficou linda De pijama cor de rosa Agora senta aí, filha Que a mamãe vai arrumar a Carol Pronto Carolzinha Agora é a sua vez Vamos lá, filha Tirar esse roupão Também Assim aqui para trás Para a mamãe poder tirar aqui A manguinha Pronto Agora vamos tirar o outro lado Isso Separei esse pijama lilás para a Carol Muito lindo Colocar aqui Assim Virando Para a mamãe poder fechar Está bem que seu cabelo está preso Assim não atrapalha Olha que fofinha Colocar aqui o shortinho da Carol Sim Agora é só abaixar a blusinha Aqui Deixa a mamãe ver aqui atrás Se está direito Prontinho Olha só como ela também ficou linda De pijama Com pijaminha lilás Prontinho Meninas Agora sentem lá na cama Para tomar a vitamina Ai que bom Chegou a hora da vitamina Minha barriga já está arrancando Vocês que ficaram enrolando no banho Foi a Carol mamãe Não foi eu não Ai não foi ninguém As duas demoraram né Foram as duas na verdade Então Ana Subam na cama Para poder tomar a mamadeira Prontinho Sentadinhas Então vou pegar a mamadeira de vocês Segura aqui a sua Carol Que a mamãe vai dar a primeira da Isabela Está bem mamãe Toma aqui Isabela Sua vitamina de banana Para tomar tudo hein filha Prontinho Olha só Tomou tudinho Estava com fome mesmo Essa vitamina estava muito boa Mamãe Obrigada De nada filha Agora deixa eu dar a vitamina da Carol Toma aqui filha Toma tudinho também hein Isabela tomou tudo Olha só Carolzinha também tomou tudinho Essas meninas estavam mesmo com fome Essa vitamina de morango estava tão gostosa mamãe Obrigada De nada Carol Agora vocês vão lá no banheiro escovar os dentes para dormir Já sabemos Toda noite é a mesma coisa Mas é claro filha Tem que escovar os dentes para não ficar com cáries É mesmo Carol Eu quero ter dentes muito brancos Então para isso tem que escovar sempre E vocês amiguinhos Vocês também escovam os dentes antes de dormir? Tem que escovar no mínimo três vezes ao dia E sempre depois que você comer qualquer coisa Para os seus dentes ficarem sempre limpinhos Então se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar bastante like aqui embaixo Nem se inscrever aqui no canal Para não perder nadinha Ah e não se esqueça também de compartilhar esse vídeo Com seus amiguinhos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau amiguinhos Carol vamos logo lá escovar os dentes Para a gente poder deitar Pode ir que eu já estou indo Tchau 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 Tchau